Não, mas ela aí, como é a primeira vez, eu até já conheço como é a primeira vez, e ela deixa pra não estragar o... Na hora que eu fui filmar, ela tava sozinha. Você também, dona encrenca? Tu quer. Tu quer tudo, hein? Tu quer tudo, cara? Tô ferrada, eu vou ficar pobre. É, você vai querer te fazer uma resposta na rua, quer. Quer, quer. Tem nada ali não pra você querer. Quer, quer. Vem, quer. Vem, 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 vem.